Sombra com o Fugirimi Dixar-me a fim de dormir O rosto doce de onde o magoado Espoca o dado botão para trás Senhor Deus está dando vida de paz Põe a pecado de hoje o magoado Nao, menino, nada Sombra com o Fugirimi Nao, menino, nada Dixar-me a fim de dormir Sono de vida, sonho de amor O graça ou dor, exino sorte Se Deus mais logo manda no morte Quem que tem medo da morrer cedo Nao, menino, nada Sombra com o Fugirimi Nao, menino, nada Dixar-me a fim de dormir Toma-me a fim de dormir Toma-me a ombro, encosta a cabeça Jantava o peito, amarra a gás O espírito doce de onde o magoado De te acudê-me a fim de dormir Nao, menino, nada Sombra com o Fugirimi Sombra com o Fugirimi Nao, menino, nada Dixar-me a fim de dormir Dixar-me a fim de dormir Fugirimi O T dunha ーい Obrigado.